Hoje, excepcionalmente, não apresentaremos a sessão de gala devido à manutenção preventiva em nossos transmissores. Faremos agora uma pequena pausa na nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente, apresentando Telecursos. 12h35, Video Show. 12h35, Vale a Pena Ver de Novo, Força de um Desejo. 13h55, Sessão da Tarde, Confusão na Austrália. 5h30, Globo Notícia. 5h35, Malhação. 6h05, Alma Gêmea. 6h50, ABTV 2ª edição. 7h, Bang Bang. 8h15, Jornal Nacional. 8h55, Belíssima. 10h, Big Brother. 10h10, Tela Quente, American Pie 2, A Segunda Vez é Ainda Melhor. Meia Noite 5, Jornal da Globo. Meia Noite Meia, 24h. 1h30, Intercine Brasil, Índia, A Filha do Sol. E logo depois, Corujão, Rápida e Mortal. Tenham todos uma boa noite.